Voltamos e toda terça-feira tem dica boa pra você de casa e a gente já está aí com um pezinho nas festas juninas. Yuri, você gosta de doce de leite? Ai, eu adoro doce de leite. Você gosta de paçoquinha? Eu adoro paçoquinha. O que você falou que te dá? Eu adoro festa junina. Piriri, mas eu como. Ai, eu não aceito o piriri. A gente vai pra festa, a gente come, depois a gente corre pra casa, pronto, não tem problema. Mas pode me convidar pra festa junina, qualquer coisa eu tomo um remedinho antes pra garantir. Então, olha essa dica boa. Mais uma dica boa no ar e continuamos aqui a nossa série, não é? De dicas pra você deixar sua festa junina ainda mais linda, gostosa. Essa época do ano tem muita coisa boa pra gente comer, pra você receber amigos, pra você fazer aquela festança, aquela fogueira boa. E aí, ó, a decoração faz parte de tudo isso, né? E quem gosta de festa junina sabe que hoje no mercado a gente tem muita coisa bacana e ideias também, como essa que eu vou te passar hoje. Olha só o que a gente vai fazer com doce de leite e paçoquinha, gente. Paçoquinha rolha, que todo mundo já conhece, sabe onde encontra, fácil. A gente vai fazer com que ela vire um pozinho. Você vai precisar também de um saquinho desse daqui de doce de leite, tá? A gente vai cortar a pontinha dele. Bem pouquinho. E o processo é assim, ó, gente. Colherinha, colherzinha de plástico. A gente vai pôr o doce de leite. Compre um doce de leite gostoso. Pra você, pra ficar bom, né? Um gosto bom. Ó, coloca o fundinho assim da colher. Certo? Depois de colocado, você vai mergulhar nessa farofa que eu mostrei pra vocês. Vai passar, ó. Pra ela grudar. Aí você dá uma ajeitadinha com o garfo, pra ficar bem bonitinho. Pode até jogar um pouquinho onde não colou, né? Aí. Muito bem. Saquinho plástico. Dá uma levanta, uma dobradinha nele assim, ó. Pra você não fazer sujeira. E vamos colocar essa colherzinha lá dentro. E puxar aqui. Boa. De jeito bonitinho. Aí você vai pegar um lacinho. Qualquer fitinha de cetim. Restinho que tenha aí na tua casa. E nós vamos fazer um lacinho aqui. Cortar as pontinhas. Pega uma tesoura que corta, tá, gente? Aí na sua casa. Pronto. Uma ajeitadinha no saquinho. E aí, ó. Existem esses chapéuzinhos que vendem prontos assim de párea. Também são motivos decorativos de festa junina. Aí você pega a colherzinha. Coloca num lugar que você vai servir. E aí você vai colocar esse chapéuzinho aqui. E vai parecer um menininho. Um caipirinho. De doce de leite. Não é uma graça? Muito bonitinho, né? A gente vai completar a mesa aqui. Pra você ver como é que ficou. Aproveita e passa essa dica boa pra frente. Tá vendo que delicinha? Então aproveita. Depois eu vou colocar lá no meu Instagram. Pra você olhar novamente e fazer junto comigo, tá?